Gravando! Olá, meninas! Olá, meninos! Hoje eu vim aqui com a minha mãe com 500 livros. Olha, meninos, quantos livros? A gente já autografou essas três pilhas que estão aqui atrás. E são muitos! Olha a quantidade! Está tudo empilhado aqui, ocupou a mesa toda, né, Bel? 500 livros! E a gente está fazendo dedicatórias especiais, assim, exclusivas em cada livro, né, Bel? Aham, meninas! A gente está fazendo dedicatórias escritas à mão com caneta. A gente está escrevendo. É, e assim, em casa a gente tem mais tempo e a gente está escrevendo, assim, diferenciadas. Então, você vai ter a oportunidade de comprar um livro autografado. E lembrando que são somente 500 livros, né? E o que já é muita coisa para a gente escrever, assim, a gente está escrevendo bastante coisa, né, Bel? Bom, meninas, depois a gente vai fazer um vídeo explicando o lugar certinho que vai estar vendendo o livro com a dedicatória. É, e eu já adianto que vai ser online para dar oportunidade para vocês de todo o Brasil poder adquirir um livro com dedicatória especial da Bel e da Fran. E, meninas, aqui, olha, aqui tem o meu e aqui tem o da mamãe. Um livro só tem a minha dedicatória e tem a dedicatória da mamãe. É, e a gente achou injusto, assim, se a gente colocasse em alguma livraria aqui do Rio, ia ser somente para as pessoas que moram no Rio de Janeiro, né? É, porque a pessoa não ia vir para cá só para comprar um livro. E a gente achou justo colocar online para dar oportunidade a todos vocês, mas lembrando que são só 500. Porque também, se a gente escrevesse mil livros, na nossa mamãe ia cair. É, e aí a gente também não ia escrever dedicatórias tão grandes como a gente está fazendo, né, Bel? E a gente quer ler algumas para vocês. Meninas, vocês vão, se mesmo você tirar um livro, é uma coisa diferente você ter um livro normal, com carimbo, e é diferente você ter um livro com uma dedicatória. Sim, porque nas tardes de autógrafos não tem como, a gente tem que optar. Ou a gente fica mais tempo com a pessoa, dando aquela atenção, beijando, abraçando, ouvindo um pouco do que a pessoa tem para falar com a gente. Ou a gente faz uma dedicatória. É, e aí a gente tem a opção do carimbo na tarde de autógrafo. E o Bel e o Frank estão escritos no carimbo. São personalizados, né, Bel? É, não, mas a gente escreveu. Sim, então, a gente escreveu e eles passaram a nossa assinatura. Mas aqui em casa a gente tem mais tempo e a gente ama fazer. E a gente está escrevendo com caneta. Então, é assim, é muito legal a pessoa ter um livro autografado. E assim, se você já tem, você pode adquirir outro com o autógrafo exclusivo. Ou então você pode comprar, né, para dar de presente para um amigo. Porque é um presente, vamos dizer, relativamente barato. Porque você não compra um brinquedo. É difícil? A gente vai numa loja de brinquedos e os brinquedos papai e mamãe aí que estão me assistindo sabem. São tudo 100 reais para cima. E um livro é sempre um produto que vai acrescentar alguma coisa. Ainda mais o nosso livro, que eu tive tanto cuidado junto com a Bel, de escrever com conteúdo mesmo. E a pessoa não precisa conhecer o canal. A pessoa pode ler o livro sem conhecer o canal. Porque fala de várias coisas na vida mesmo. Ela fala só do canal. É, a gente fez questão de falar de assuntos importantes do dia a dia mesmo. Como bullying, falta de dinheiro, inveja e tantas outras coisas que a gente convive, que as nossas crianças convivem. E a gente, como assim, a gente faz num canal, Penteados, Bel, Fran, Nina. A gente quis fazer no livro também de passar algo que realmente acrescente para vocês. É um livro para toda a família, menino, menina. Todas as idades. É, então você pode aí optar por dar de presente também, que é um presente legal, né? Um presente que vai realmente acrescentar e vai durar a vida toda, né? Vamos? Vamos! Fico feliz de ter você como fã. Beijinho, doce e bel. Agora eu vou ler a minha desse livro aqui. Aqui, ó. Tá. Nunca desista dos seus sonhos, pois eles podem se tornar reais. Se você acreditar neles. Beijo no coração, Fran. Agora eu vou ler a minha desse livro. Você deixa a minha vida mais colorida e feliz. Bel. Que a felicidade seja sonho, meta e realidade. Beijo no coração, Fran. Amo você. Bel. Beijinho doce. Que fofa. Seja feliz hoje, amanhã e sempre. Beijo no coração, Fran. Se você fica feliz, eu também vou ficar. Bel. Sonhos se tornam realidade. Se você acreditar neles e nunca desistir. Beijo no coração, Fran. A gente tá amando fazer isso. Não deixe seus medos roubarem seus sonhos. Bel. Isso é muito lindo, hein? O segredo da felicidade é segredo. E cada um tem que descobrir o seu. Obrigada pelo carinho. Beijo no coração. Você é especial, Bel. O importante é ser feliz. Beijo no coração, Fran. Seu sorriso me faz feliz, Bel. Não procure a felicidade, pois ela mora dentro de você. Obrigada pelo carinho. Beijo no coração. Você é especial e marcou a minha vida. Bel. Amizade é um amor que nunca morre. Obrigada pelo carinho. Beijo no coração. Amizade verdadeira é aquela que nasce sem motivo. Ai, que lindo. Essas frases são lindas. Amizade verdadeira, a distância não separa. Obrigada pelo carinho e beijo no coração. Aqui tem outros livros que a gente já assinou. Já assinou. E aí ainda tem essa coisa super legal, né? De que cada livro está com uma dedicatória diferente. E será qual você vai ter aí na sua casa. Então a gente volta com o vídeo dizendo onde você vai poder encontrar os 500 livros com dedicatórias exclusivas e... Um beijinho doce com gostinho de chocolate. Beijo no coração e até os próximos vídeos. Hoje é domingo. A gente... Aí quando eu falo se hoje é domingo, a pessoa coloca no comentário. Não, Fran, hoje é segunda, hoje é terça. Mas é porque o dia que a gente está aqui gravando é domingo. E a gente está aqui, é domingo de manhã. Deve ser umas 10h30 e a gente está aqui escrevendo o livro. Mas a gente ama fazer isso. E quando a gente ama, a gente faz com prazer e com satisfação. Então é isso. Vamos continuar, Bel? Aham. Um beijinho doce com gostinho de chocolate. Tchau. Tchau.